Esquerda a 680 pela depressão, direita a 6. Bagagem à esquerda do portal. Bagagem à esquerda, 6, direita a 5, curva media, não guardar. Cautela a direita. Direita a 5 longa, posta a ida. Alto. Esquerda a 5, direita a 5 pela depressão, 40, depressão 100. Cautela a frear, curva fechada, direita a 5, não guardar. Virar a 5, curva media, não guardar. Virar a direita, 1, não guardar. Esquerda a 5 longa, não guardar. Rápido de 0,5... Cão dela virar direita a 2. 6 fecha para 3 aposta a ire. Abre 100. Esquerda 4, não cortar, mantém no meio após saída a pedaço.